Pois é pessoal, já fazem horas e horas e horas e até agora nada, nada do Roblox voltar né Gente, sério, já faz quantos dias que eu já tô até me perdendo aqui, sabe? Ficou tanto tempo offline que eu chego, tô perdido, eu não sei quando que o Roblox vai voltar Não, mentira, agora eu sei, mas gente, é sério, o Roblox ele até agora nada, nada pessoal Nada gente, todo mundo tá doido, todo mundo tá doido, mais um dia começando agora né Tá cedinho e gente, até agora o povo tá doido, 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 doido E a galera tá surtando né, a galera tá surtando, eu também tô surtando, eu confesso pra vocês que eu também tô surtando Porque é uma coisa muito delicada né, é uma coisa muito delicada, mexeu com o meu Roblox, mexeu comigo Gente, é sério, depois de horas e dias e dias com o Roblox parado, fora do ar, entendeu gente? Tá tendo desespero mundial porque o Roblox não voltou até agora Gente, e é o seguinte, é o seguinte Eu meio que descobri, ó, ó, é super importante que vocês assistam esse vídeo até o final, tá bom? Sem pular parte do vídeo, por favor, sem pular parte do vídeo porque senão vai perder, vai perder comentários aqui que eu quero conversar com vocês, entendeu? Vai perder coisas que eu preciso falar, vai perder informação, então não sai pulando vídeo com pressa não Porque, gente, o Roblox, ele não vai, ó, é meio que assim O dono do Roblox, tá bom, manda na real logo pra vocês, eu odeio rolar, eu odeio rolar, então vou mandar a real pra vocês O dono do Roblox revelou a data de volta do Roblox Oficialmente, gente, oficialmente revelado a data da volta do Roblox Pessoal, o Roblox vai estar de volta Tão entendendo isso? E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês a data, a hora, o dia, o minuto exato que o Roblox vai voltar E calma, eu vou explicar pra vocês antes de tudo, por isso que eu tô falando pra vocês não pularem o vídeo Porque tem várias informações e se pularem o vídeo, vocês vão perder Mas é claro, antes de qualquer coisa, vocês estão assistindo o vídeo nesse exato momento, gente? Vocês estão assistindo nesse exato momentinho esse vídeo? Olha só, é o seguinte, nesse exato momento que vocês estão assistindo esse vídeo Ó, gente, gente, vocês sabem que esses vídeos dão trabalho e eu tô chegando com notícia de ponta pra vocês Então se você é novo aqui no canal, que provavelmente você é novo, vai tá chegando aí de algum rolezinho que você tava no YouTube Então, gente, ó, eu tô trazendo notícia pra vocês de ponta, tá bom? Caso a data mude, eu vou trazer pra vocês aqui a notícia, caso a data mude, entendeu? Eu vou trazer tudinho pra vocês aqui Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, ok? E deixa o dedo no like aqui pra eu ver que vocês estão gostando desses vídeos informativos pra mim trazer mais Entendeu? Conforme vai atualizando, vai chegando notícias e tudo mais Ó, ó, eu tô aqui, ó, tô aqui, ó 24 horas no computador Tô doidinho pra poder passar as notícias pra vocês, entendeu? Então, ó, vamos dar um incentivo pra mim, hein? Vamos dar um incentivo pra mim Mas tá bom Vou explicar pra vocês o que que aconteceu Eu tô aqui no Twitter porque eu não tenho como eu ficar no Roblox, né, pessoal? Então eu tô aqui no Twitter A galera rezando pro Roblox voltar Como assim o Roblox da China voltou aí do Brasil, não? É, pessoal, o Roblox da China voltou, mas daqui não Então você quer dizer o quê? Lá tá um dia adiantado Eu vou explicar pra vocês Vou explicar pra vocês Estamos 50 horas sem Roblox, olha Estamos mais de 50 horas sem Roblox Gente É o seguinte Revelaram, tá bom? Revelaram o dono do Roblox O Roblox, no caso, oficial Revelou A data de volta dele Eu vou explicar como que eu peguei essa data de volta Pessoal Pessoal, 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 pessoal Eu tava fazendo várias e várias pesquisas Porque eu tô o tempo todo aqui assim Fazendo pesquisas E eu vi um vídeo, tá bom, pessoal? É claro que é, gente, de outro país Tá bom? É um vídeo de outro país E nesse vídeo Nesse vídeo Tinha um tweet É, daqui do Twitter Só que, calma, você pode falar Ah, o que que tem? O que que eu tenho a ver com o Twitter? Ah, a média Pera aí, né? O que que um tweet tem a ver com a volta do Roblox? Porque foi do Roblox oficial Tá bom? Eu não sei Ó, já tô deixando claro Tô deixando claro uma coisinha aqui, pessoal Não sei se é 100% verídico Porque eu vi isso em um vídeo De um americano Entendeu? Eu não acho que ele iria mentir Porque não faz sentido mentir Entendeu, gente? Ele não ia editar Mas é o seguinte, gente Ele mostrou, tá bom? O tweet do Roblox E eles postaram Eles tweetaram a data E apagaram logo em seguida Gente, eles tweetaram Postaram o tweet E apagaram logo em seguida O tweet Mostrando que horas Falando assim, ó Falando bem escritinho assim, ó Que horas que o Roblox ia voltar O dia que o Roblox ia voltar Ok? Se é 100% de certeza Que o Roblox ia voltar nessa data Se é que eles fizeram esse tweet Gente Eu não posso confirmar nada Mas É Pra mim é 90% de certeza Entende? 100% pra mim é 90% de certeza Porque eu não acho que não tem motivos Pra aquele youtuber mentir Entendeu? E eu apenas tô trazendo as informações Que ele passou no vídeo dele Aqui pra vocês Entendeu, gente? Porque ele é de outro país E vocês não chegaram essa informação pra vocês Né? Então eu tô trazendo aqui de primeira linha Entendeu, pessoal? Por isso E o Roblox Ele postou E apagou Gente Ou seja O Roblox ele postou E ele apagou logo em seguida Por quê? Será que isso Será que essa queda do Roblox Que era pra ser Por apenas alguns minutos Se tornou algo Como que eu posso dizer? Algo que vai trazer Vai ajudar No marketing do Roblox Tá então entendendo, pessoal? Pra quem não sabe o que é marketing Seria a divulgação do jogo Será que eles não tão fazendo isso Propositalmente? Porque Eles não postariam um tweet Que apagariam logo em seguida Porque se eles já sabem a hora Que o Roblox vai voltar Então não faz pra mim Na minha opinião Não faz nenhum sentido Eles postarem E apagarem o tweet, pessoal Não faz nenhum sentido Eles postarem e apagar Pra mim não faz sentido Tá bom? Pra mim não faz sentido Ok? Não faz o mínimo De sentido Tá bom? Eu tô vendo aqui os memes do Roblox Tá muito engraçado Tá muito... Ai Acabei de ser uma fechinha de aula Gente, esses memes são muito engraçados Mas calma-se Estão nesse vídeo pra quê? Pra poder ver a data Verdade Eu não posso me perder no assunto aqui não Sem se perder no assunto Sem se perder no assunto É o seguinte Vou mostrar pra vocês Em algum minuto desse vídeo Aqui ó Porque tem safadinhos aí Que entram aqui no vídeo Cheio de notícias E aí A pessoa pula o vídeo Pra parte que tá Então gente Eu vou deixar aqui no vídeo Tá bom? Em algum momento do vídeo aqui Eu vou colocar na tela Pra vocês aparecendo Ok? Se você não viu Se você não vê Assiste o vídeo inteiro Que você vai ver Entendeu? Se você assistiu o vídeo inteiro Sem pular Você vai achar a data Tá bom? Porque isso é uma notícia de ponta Tá entendendo, pessoal? Isso é uma notícia Gente Eu tô trazendo essa notícia aqui Nenhum brasileiro até agora Trouxe essa notícia Oficializada Tá entendendo, pessoal? Nenhum brasileiro Trouxe essa notícia oficializada E eu peguei de um vídeo De um gringo Que ele já tinha trazido Acho que é assim a palavra Essa notícia Já tá na mão Entendeu? Já tá na mão Já tá na mão pra vocês aqui Essa notícia, pessoal Já tá na mão Revive aí, mano Na mão Esperando o Roblox voltar A galera tá ficando doida já, pessoal A galera tá ficando doida A gente tá ficando doida mesmo Mas Eu vou tá mostrando pra vocês Aqui no vídeo, tá bom? O tweet Que o Roblox apagou, né? O dono do Roblox postou E apagou Logo em seguida Mostrando o horário Oficial Da volta Do Roblox Tá bom, pessoal? O horário E a data oficial Da volta do Roblox E, gente Se for realmente Nesse horário Eu só digo uma coisa, gente Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Porque, pelo menos assim, né? Vocês tem que ver por esse lado Pelo menos O jogo vai tá de volta Gente O jogo vai tá de volta Tá bom? Se a gente vai perdendo Essas contas e tudo mais Não sei Não sei, tá bom? Eu não tenho certeza de nada Mas de uma certeza que eu tenho é O jogo vai voltar Entendeu? O jogo vai voltar E se for nessa data Que eu tô trazendo aqui Que eles postaram, né? Porque também A probabilidade do quê? De eles postarem essa data oficial E terem apagado o tweet Porque mudaram a data Tá entendendo? Por isso que eu tô falando pra vocês Nada é certeza Entendeu? Tentando bem falar aqui Ah, aquele que beijo Isso aqui Gente Nada é certeza Entendeu? Eu não tenho como confirmar nada pra vocês Porque eles podem mudar Simplesmente a data agora Mas, pelo menos O Roblox Oficial O Twitter do Roblox Oficial Divulgou essa data E tá nas mãos Tá nas mãos, pessoal Tá nas mãos aí pra vocês Então, ó É o seguinte Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos que assistiram até esse momento Gente Conforme vai chegar a notícia Ó, ó Pô, pô, pô Tô trazendo pra vocês Então se inscreve E ativa o sininho Pra receber mais notícias Sobre essa volta do Roblox Entendeu? E é isso aí Tchau